Música Adagas, espadas, facas e machados são alguns dos produtos da cutelaria, ou seja, da arte de fabricação de objetos cortantes. Música Os primeiros instrumentos de corte foram feitos há milhares de anos com a pedra lascada, quando perceberam que uma simples pedra afiada era extremamente útil. Com a dominação do fogo, foi possível começar a manipular os metais. E é claro que a evolução desta arte para a produção de utensílios e ferramentas foi muito importante para a sobrevivência humana. Música Alcice, aqui de Santa Terezinha, é cuteleiro. Sua paixão pelos objetos surgiu quando ainda era um menino. Desde muito jovem, eu era bem garoto ainda, já comecei a gostar por facas, né? Bastante influenciado pelos filmes da época, né? Que mostrava aquelas facas bonitas, né? Os filmes do Rambo e todo mundo queria ter a faca, né? E era caro, ninguém podia comprar, não sabia nem aonde comprar isso, né? Então eu comecei a fabricar as minhas faquinhas bem precárias, né? Desde muito criança ainda. Já faz um tempinho que Alcice decidiu se aperfeiçoar na área. Em 99, eu comecei a fazer um trabalho um pouco mais sério, buscar melhorar os materiais, né? Foi no ano que eu fiz essa faca aqui, que eu mantenho ela comigo até hoje. Então essa faca aqui foi feita naquela época com muito poucos recursos. Não tinha oficina, não tinha nada. Então eu fiz ela naquela época e agora eu dei uma melhorada nela. Mas eu mantenho ela comigo desde aquela época. Hoje tem a própria oficina com as ferramentas e os maquinários necessários para confeccionar cada peça. E tudo começa com um desenho. Nós vamos desenhar aqui uma faca. Vamos fazer uma faca que é chamada faca feita por desbaste. Uma faca que ela não é forjada, não necessariamente forjada. E sim ela é recortada em cima de uma chapa de aço. O corte dá a forma ao que antes era apenas uma chapa. Aqui já está recortada, né? Já temos ela adiantada já no formato próximo do que vai ser. Então agora a gente vai para essa máquina aqui e vai melhorar esse desenho aqui e vai fazer o desbaste do fio. Depois de cortado, desbastado e lixado, é hora de colocar no forno e iniciar o tratamento térmico da faca. E por fim, o acabamento. A Alciss basicamente trabalha com o aço carbono para produzir os instrumentos. E uma das maiores preocupações no trabalho que faz é que além de ser uma peça bonita, tenha um bom desempenho no que realmente interessa. Cortar. E o principal de uma ferramenta de corte é o desempenho, né? O desempenho de corte. A faca, obviamente, ela pode ser bonita, pode ser tudo, mas ela tem que ser extremamente funcional e tem que cortar bem. E para garantir que uma faca corte bem, eu tenho que usar um material de boa qualidade, senão, no final, vai ficar um produto meio duvidoso, né? Isso é o que a gente não quer. Com todo o estudo e dedicação que Alciss teve em todos esses anos para cada vez se aperfeiçoar mais nesta arte, é claro que tem conquistado pessoas pelo Brasil inteiro. Mas não acaba por aí. Ele ainda quer expandir muito mais o seu talento. Vendo para o Brasil inteiro, né? E, inclusive, eu já tenho algumas peças fora do país, né? Eu tenho algumas peças que já foram para os Estados Unidos. Eu tenho vendido um pouco para fora também. Está começando agora esse tipo de venda e estou torcendo para que aumente um pouquinho, né?